É um aglomerado de cacebres Que rapidamente crescem Disputando espaço com os prédios Entre altos e panchos Mais um dia de incertezas Ei, 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 ei O palaco tá, o palaco tá de pé Mas o que tem sobre a mesa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tás com si, a bonança é o anúncio das batalhas do campo da esperança Tás com si, a bonança é o anúncio das batalhas do campo da esperança Deixa a luz entrar, vibrai-nos dos tormentos Deixa a luz entrar, vibrai-nos dos tormentos Eu vim da costa mina, reino do antigo da homé Dei as nove voltas na árvore do esquecimento, resisti ao mau tempo Me banhei de arruda e guiné Ano e brina que tenta me encobrir, ser sustentido pra sobressair Posso largo no caminho da verdade, pensamento forte, humildade e simplicidade Deixa a luz entrar, vibrai-nos dos tormentos Deixa a luz entrar, vibrai-nos dos tormentos Deixa-nos entrar, livra-nos dos tormentos Deixa-nos entrar, livra-nos dos tormentos As luzes entram na janela, em dia o dia vai ser de sol Mas muita cinza lá fora, é hora de abrir nossos caminhos Nossos caminhos Pensar, refletir Precisamos entender, irmãos, um novo tempo está para chegar Vamos semear entre armas e corrupção Mundo cheio de riquezas escondidas No meio de tanta violência Quando existiu, não dá mais, tudo isso tem que voltar Vamos se transformar, a luta continua O povo não deve mais partir, o povo não se unifica Ensinar nossas crianças, tudo a vida é paz Chega de preconceito, chega de genocídio Contra o pobre, o índio, o preto, tá entendendo? Todos os dias sofremos com a realidade É a pura verdade Essa que é a vida No sul mundo onde o povo pede resgate Crianças armadas que perderam a inocência Sociedade coberta de ganância É tanta violência Mas é tanta violência É tanta violência É tanta violência É tanta violência Nossa poeza pede passagem O neve faz as coisas do real, o comendo da facção Polícia pode ter traçado na novela da realidade da televisão Não há guerra civil, se ela está no Brasil Nem moleque de fuzil, nem criança que subiu Quem sai de manhã, de casa pra trabalhar Gói o risco de morrer, pode nunca mais voltar Gente come, gente sobra, vomita, ganancia O exército do mal, não regride só Mas não vai ser difícil mudar a situação Quem manda no mundo são os homens do dinheiro Que comandam a guerra de classes no mundo inteiro Quem viverá, verá Homens matam homens para sem sobressair Para por causa do sistema Começou batido de lixar Começou batido de para por causa do sistema Começou batido de lixar Começou batido de para por causa do sistema 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 A palavra é a vida e o poder em sua mão Pela paz onde se luta, pacificar é a solução Distante, beleza real que no olhar não é normal No semblante, de quem tem fome e o erro é a saída do mal Doença letal que cega o homem, propaganda imoral que nos consome Mas tenho fé e não vou cair, Deus abençoa, não vou desistir Não vou desistir Nestação, baseada e limitada de poder Julgado inesperado, a ordem está pra receber Fisicamente o Estado não lhe pode cometer Atrocidades e maldades, não, que lhe convém acontecer E como na Roma antiga pão e circo, pudibriaram nosso tempo em um carnaval De ideias sem sentido, de ideias sem sentido Abra os olhos e veja Você precisa sentir, seguir o seu caminho com fé Com fé Se você acredita na força da vida Se você acredita na força da vida Expressão baseada e limitada de poder Que julgado inesperado, a ordem está pra receber Fisicamente o Estado não lhe pode cometer Atrocidades e maldades, que lhe convém acontecer E como na Roma antiga pão e circo, pudibriaram nosso tempo em um carnaval De ideias sem sentido, de ideias sem sentido Abra os olhos e veja Você precisa sentir, seguir o seu caminho com fé Com fé Se você acredita na força da vida 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 É feiti demais Que haja amor em todos os corações Renha a paz aqui E o amor É feiti demais Que haja amor em todos os corações Renha a paz aqui E o amor Nesse mundo descrente dos valores Cheio de putores onde espera a hipocrisia Nesse mundo descrente dos valores Cheio de putores onde espera a hipocrisia O tempo que me foi dado eu não posso desperdiçar Vou correndo atrás em busca do melhor Vou correndo atrás em busca do melhor Acreditando que o amor Ainda habita os corações Permita-se sentir o amor Permita-se sentir o amor Permita-se sentir o amor Permita-se sentir o amor Todas as cores brilharão Todos os mundos cairão Todas as cores brilharão No caminho tem as pedras Eu sei as quedas, os tropeços Essa etapa no fim A batalha é por um novo começo Os valores não tem preço Os valores não tem preço Seus fundamentos dão o caminho da evolução Os valores não tem preço Os valores não tem preço Seus fundamentos dão o caminho da evolução Porque os valores não tem preço Os valores não tem preço Permita-se sentir O amor Permita-se sentir O amor Permita-se sentir O amor Permita-se sentir O amor Todas as cores brilharão O amor Todos os mundos cairão Permita-se, permita-se sentir O amor Todas as cores brilharão Permita-se, permita-se sentir O amor Todos os mundos cairão Permita-se, permita-se sentir O amor Permita-se, permita-se, permita-se sentir O amor Todos os mundos cairão Todos os mundos cairão Permita-se, 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 permita-se sentir O amor Permita-se sentir Permita-se, 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 perm Tchau, tchau. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Será que um dia iremos perceber? E o mundo onde vivemos irá desabar. Diante de nossos pés, bem diante de nossos pés. Onde no lugar da união a inveja e a ganância. Mas quem tem fé irá vencer. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Abra os olhos, as máscaras podem cair. Pessoas que muito prometem, nada cumprem. Te ilude até o momento onde você é fisgado. E não tem mais chance de voltar. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos. Abra os olhos, as máscaras podem cair. Pessoas que muito prometem, nada cumprem. Te ilude até o momento onde você é fisgador. E não tem mais chance de voltar. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Canaliza energia, transforma em ações positivas. Canaliza energia, oh. Canaliza energia, transforma em ações positivas. Canaliza energia, oh. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos, livre-se de todo o mal. Livre-se de todos os pensamentos negativos Livre-se de todos os pensamentos negativos